Oi gente, vamos pra mais uma receitinha aqui no canal. Esse arroz não pode faltar aqui em casa, tá? Ó, eu vou adicionar aqui 300 gramas de bacon picadinho. Vou deixar esse bacon ficar bem douradinho, fritar, soltar a própria gordura dele, tá? Não vou colocar gordura, vou deixar ele fritar com a própria gordura e ficar bem douradinho. Ó, o bacon já tá bem fritinho, ó o tanto de gordura que soltou, gente. Agora eu vou tirar esse bacon aqui da panela. Essa receita é de uma panela só, tá? Vou fazer tudo em uma panela só. Vou escorrer, pode colocar no papel toalha, tá? Pra escorrer. Ó, já terminei de tirar e eu vou usar essa gordura aqui do bacon pra poder fritar a cebola. Aqui tem uma cebola grande cortadinha em meia lua. Eu vou deixar essa cebola fritar junto com essa gordura do bacon. E vou adicionar uma colher de sopa de molho shoyu, que vai ajudar a dar aquela caramelizada, tá? Quem não tiver o shoyu, pode colocar um pouquinho de açúcar mascavo ou um pouquinho de açúcar cristal mesmo, refinado, só pra ajudar a dar aquela caramelizada. Agora eu vou deixar aqui essa cebola murchar e dar aquela caramelizada boa. Ó, gente, olha como que já tá a cebola. Ó. Já deu aquela caramelizada nela, eu vou tirar ela agora. Ó. Vou tirar. Pode colocar no papel toalha pra escorrer a gordura. Vou adicionar um pouco de azeite aqui na panela. Só pra me poder dourar o alho. Vou adicionar três dentinhos de alho. Vou deixar esse alho dar uma dourada. Sempre mexendo pra não queimar. Ó, o alho já tá douradinho. Agora eu vou adicionar uma xícara de arroz. Uma xícara de lentilha. Eu catei ela e dei uma lavada. Uma lavadinha. E aí agora eu vou deixar refogar esse arroz. Junto com a lentilha, o alho e o azeite. Ó, vou deixar refogar. A lentilha, gente, ela cozinha no tempo do arroz, tá? Cozinha muito rápido. Não precisa deixar de molho. Porque senão ela vira uma papa. Não dá o ponto certo. Vou deixar refogar aqui. Ó, já dei uma refogada boa. Aí agora eu vou colocar os outros ingredientes. Um pouco de pimenta calabresa a gosto. Pode ser pimenta do reino. Quem não tiver pimenta calabresa. Uma colher de sopa de chimichurri. E um pouco de cominho a gosto. Agora eu vou mexer bem. Vou adicionar um pouquinho de sal. Sal é a gosto também. Tem gente que nem coloca sal na comida. Ó, aí agora eu vou adicionar água. Vou colocar água até cobrir. E um pouco a mais, tá? Acima do arroz. Ó, um dedo de água acima do arroz, tá bom? Ó, a lentilha vai cozinhar aqui junto. Vai soltar aquela cor da lentilha no arroz. Vai ficar uma delícia. Agora eu vou deixar cozinhar até secar essa água. E depois eu vou tampar toda a panela e vou desligar o fogo. Ó, pessoal. O arroz tá começando a secar, ó. Mas ainda tem um pouquinho de água ainda. Eu vou deixar terminar de secar toda essa água. Ó, gente. Pra saber se secou ou não, é só pegar um garfo assim, ó. E olhar lá no fundo. Ó, tem água ainda. Ó, ou quando começa a fazer aquele barulhinho que tá agarrando no fundo, é porque já secou. Vou deixar terminar de secar. Ó, vou dar mais uma olhadinha. Ó. Já tá sequinho. E já tá prontinho. Eu vou desligar o fogo e vou deixar aqui mais ou menos uns 4, 5 minutos abafando. Ó, pessoal. O arroz já tá prontinho. Arroz com lentilha. Gente, é muito bom fazer essa receita na virada do ano, tá? Traz muita sorte pro próximo ano que tá chegando. Todo ano eu faço. Agora eu vou adicionar o bacon. Vou deixar um pouquinho pra decorar. Coloquei no papel toalha pra tirar o excesso da gordura. A cebola. Vou colocar a metade e deixar um pouco pra colocar por cima. Vou adicionar também aqui agora um pouquinho de cebolinha verde. Pode ser salsinha, tá? Ou os dois juntos. Cebolinha e salsinha. Agora é só misturar. E tá prontinha essa receita, gente. Muito fácil de fazer. Uma delícia. E o cheirinho tá muito bom. Ó, o arroz fica soltinho. Uma maravilha. Agora eu vou finalizar e vou mostrar pra vocês como que ficou já finalizado e decorado. Olha, pessoal, o resultado final. Olha que maravilha, gente. Esse arroz com lentilha e bacon. Ó, prontinho. E delicioso, né? Ó. Agora eu vou provar, né? Que o cheirinho tá muito bom. Ó, coloquei um pouco aqui no meu prato. Agora eu vou provar. Hum. 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 Gente, tá muito bom. Tá muito gostoso, gente. Um sabor maravilhoso. Uma delícia. Perfeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o like, compartilha com a família no grupo de WhatsApp, tá bom? E se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho pra tá recebendo todas as novidades. Beijos pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.